Querida mamãe, dizem que você deve aprender com o passado, mas hoje eu aprendi muito mais com os outros. Falo de um tesouro, Gret, diamantes, ouro, talvez até diamantes de ouro. E pensar que devemos tudo isso a um graveto. Não é apenas um graveto, é uma vara de vetor, e ela vai levar a gente direto pro vilão principal. Achei uma coisa, é igual o que eu perdi. É, quais são as chances? Direitos sobre o saco dos povos das princesas, ativar modo de escavação. Vem pro papai, senhor tesouro. Ai, ah, Sarah, é todo seu bicho burro. Ei, essa vara funciona mesmo. A idade não é roubada, mas perdedores chorões das princesas. Ei, tira as patas do nosso. Contra a dimissão, temos que ter colado. Tesouro. Legal. Uau, um relógio quebrado. Mal posso conter a minha alegria. Talvez só precise limpar. Legal. Uau, um relógio quebrado. Mal posso conter a minha alegria. Lag, 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 lag. Nossa. Gente, esse relógio não tá quebrado. É uma máquina do tempo. Segurem-se e preparem-se pra ter meias arrancadas. Ah, que nojento. Viajar no tempo gira muito. Vejo um saco de vômito no meu futuro. Nossa. Bem-vindos ao futuro acampamento Lake Bottom. Tão precisando pintar. Uau, ué. Cadê as canoas, a jato e os banheiros atômicos? Ai, vamos perguntar pra aqueles caras. Com licença, senhores. Podem nos dizer onde estamos. Estranhos estão invadindo os campos de gosma de San Ismael. Campo de gosma do San Ismael? O que aconteceu com o acampamento Lake Bottom? Acampamento Lake Bottom. Ih, não ouço esse nome faz tanto tempo. Soria, Armand. Campistas. Pensei que nunca mais ia ver vocês. Eu me lembro muito bem do dia em que vocês sumiram. Ah, que rojo. Grudento. Estiloso. Ah, é. Essa gosma do Lake Bottom vai me deixar muito mais rico do que eu já sou. Ô, esquisito. Viu os campistas? Não quero que toquem na minha gosma. É minha. É minha, 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 minha. Pode ficar com gosma gurdenta. Nós que recampistas gudem. Essa ave aqui sabe. Um ganso selvagem? Peguem! Sabia que aquele ganso me ia calhar. Me arrume uma perfuratriz agora. Isso demorou demais. Eu sou o rei da Góima. O Pichote ganhou uma fortuna em gosma para o cabelo e comprou o acampamento. Ele só nos deixaria ficar se trabalhássemos pra ele. Pode ser escorregadinho, mas ainda é nosso lado. Pelo lado bom, posso ver meu reflexo no meu pelo. O quê? Ai! Quem é esse velho? O Pichote não vai se safar desse. Ele já se safou, graças a esse relógio. Acabou o intervalo, impreguiçosos. Por que vocês estão rindo, macacos da gosma? Os bobões aí se parecem muito com o grupo de campistas que eu conhecia. Seja quem forem, nada de invadir. Adeus, meus netos. Até mais, chatos olhos. O Pichote vai pagar por isso quando a gente voltar no tempo e... Não, essa gosma entra em todo lugar. É, eu tenho até gosma dentro do... Não diz isso. Certo, plano B. Recuperamos nosso acampamento ao estilo da gosma. Quem tá comigo? Tá! Esse escoto vai direto até a fábrica. Depois que vocês tirarem a gosma do relógio, sigam para a fábrica. Entendido? Entendido. Agora vão destronar o rei da gosma. Dei a descarga! Ei, olha pra gente! Super princesa da gosma! Não contaminar as barris da gosma! Ai, ora de... Ela precisa estar lisinha para o cabelo bom ficar 100% nojenta. Rosinha! Ah, calcistas! Por fim, vocês retornarem, vai sentir muita saudade! Vocês acharem engraçada nos deixarem feijando, preocupados e trabalhando por cabeça do batata o tempo todo! Podemos pular essa parte onde você perdoa a gente e salvamos o acampamento? Certo! E trabalhar! Tudo bem! Salvar o acampamento? Sabia que eu tinha te reconhecido, McT! Bazuca de gosma! Fujam pra vida! Nós temos que fazer alguma coisa! É hora de engraxar a bola de gosma! Você nunca esteve melhor, cosma-chote! Ah, você vai me pagar por isso, McBobo! Ai, assim que eu sair daqui você vai ver! McVis! Seu relógio, máquina do tempo, tá limpo e pronto pra funcionar danado! Valeu, gente! Chegaram na hora! Ai, vocês falaram máquina do tempo! É, legal, não é? Você só tem que voltar com o ponteiro e... É isso aí! Valeu, povo das profundezas! Ai, cara, eu acho que o povo... Você se ajustou! Esse local afastado vai ser nosso novo acampamento! Tá ligado, irmão! Beleza, mano zumbi! Como é que a gente deve chamar ele? Tipo, acampamento descolado? O que você acha de acampamento super maneiro, hein? Essa não! A gente voltou demais do tempo! Mandou bem, top shot! É, senhor, top shot pra você, ô bobão! Agora, tá exigindo nós aqui! Não! Onde estamos? Ai, fez uma pergunta maneira, amiguinho! Estamos fazendo um rap sobre isso! Espera aí! A gente veio pra antes do Lake Botton ser construído? Lake Botton? Nome maneiro, bebê! Vocês deviam colocar o banheiro ali! Vista linda quando faz xixi! Valeu pela ideia brilhante, homenzinho! Tchau! 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 o viajante do tempo por isso. Solta! Não, solta você! A gente voltou pro presente? Ai, melhor que sim. Fiquei sem saco de volta. E olha, eu que perdi uma moeda. Ai, tira a mão que eu vi primeiro. Valeu, bicho bobo. Agora, se eu impedir que a gente viaje no tempo pra começar, eu vou poder endireitar tudo. Não, se eu te impedir primeiro. Segurem-se e preparem-se pra ter suas meias arrancadas. Chegamos muito tarde, ou cedo demais. Ah, viajar no tempo me dá dor de cabeça. Mas chegamos a tempo de impedir o pichote original. Nojento! Crudento! Estiloso! Meu lindo cabelo! O quê? Essa gosma do leite-boto vai... Valeu pela distração! Não, eu... Agora eu posso voltar no tempo e garantir que o meu império ainda ganhe dinheiro. Do que o careca aí tá falando? Longa história. Pode ir, senhor bicho meleca. Eu te desafio. O quê? Relaxa, eu tô 100% certo de que isso provavelmente vai dar certo. 100% certo não é mais como antigamente. Te vejo no futuro, MacNerd. Pera queda, carecão. E segundo o meu relógio, tá na hora de mandar o Pocah Peia de volta pro tempo dele. Até mais, gosma careca. Ah, chega de piadas com gosma. Vamos pagar por isso, prudentos. Eu meio que duvido. Parece que não haverá mais gosma no futuro. Bem-vindo ao acampamento Space Battle. Oh, rei da gosma. A boa rei, trabalha. A boa rei, trabalha.